O que me faz viver é tão intenso Que até me perco se explicar O que me faz viver é tão profundo Mas me vê no mundo, no singular O que me faz viver vai além da lógica É maior do que a amplitude cósmica Que o meu pensar O que me faz viver eu sei é isto De Jesus o Cristo o amar O que me faz viver eu sei é isto De Jesus o Cristo o amar O que me faz viver é tão profundo O que me faz viver é tão profundo O que me faz viver é tão profundo